Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa apresentação do curso de Unreal 4 focado em maquete eletrônica. Meu nome é Daniel Kroll, eu sou professor do portal da arquiteta da Luciana Paixão, dos cursos de V-Ray e de AirMedia, de realidade aumentada. E esse vídeo aqui está sendo gravado para mostrar uma prévia de como está ficando o curso, passar para vocês já umas datas, mostrar o que já está gravado, mostrar qual é a finalidade desse curso, até onde vocês vão chegar nesse curso, entre outras coisas. Muitas pessoas aí interessadas, com algumas dúvidas e eu resolvi então fazer um vídeo de pré-apresentação antes da data de lançamento. Falando sobre data de lançamento, eu vou fazer esse lançamento via Hangout. Eu vou passar com certa antecedência para vocês a data, provavelmente vai ser à noite, 8 horas da noite. Não essa semana do dia 9 de março, nem a outra, a próxima. Mas eu deixo vocês bem avisados aí da data de lançamento. Por que eu vou fazer no Hangout? Porque eu vou fazer uma promoção de lançamento do curso. Então, nessa promoção de lançamento, apenas quem estiver no Hangout é que vai ter o valor promocional e também os cursos adicionais que eu vou dar de presente. Aí eu vou falar isso no decorrer do Hangout, ok? Vamos lá, falar um pouco do nosso curso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aonde nós estamos aqui no nosso curso. Essas são as nossas aulas, que eu já tenho elas aqui comigo, não são todas que já foram gravadas. Nós já gravamos aí perto de 50 aulas. Mas é interessante vocês verem o que a gente já gravou. Então, é assim, esse curso de Unreal é realmente para quem nunca nem chegou perto do Unreal, tá? Então, nós vamos apresentar a ferramenta, nós vamos mostrar aonde que você faz o download dela, né? Agora ela é free, totalmente free, gratuita. Antigamente você pagava 30 dólares por mês, 15 dólares por mês, enfim. Agora você não precisa pagar nada, tá? Para você ter ela, para você estudar. Então, aqui é realmente bem a Rosco no Vejão, ou seja, bem do zero. Então, o que é Unreal, né? O que é a interface, como você faz o download, aí a questão de navegação, né? As ferramentas, né? Os BSPs, que são algumas ferramentas de primitives, né? De plane, etc. Ele é bem básico, dá para você usar alguns meshes nativos do Unreal, para você criar algumas coisas. E, de fato, a gente vai criar algumas paredes, nós vamos criar alguma ambientação usando os PSPs, aplicando materiais já setados do Unreal, né? Então, é assim, até a aula 17 aqui, é bem, assim, mastigadinho mesmo o curso de Unreal. Tá bem mastigadinho mesmo. Aí, depois, aqui para a aula 17, até essa aula 36, o que nós vamos estar fazendo? Esse ambiente aqui, tá? Que vai estar disponível para download para vocês, tá? E qual que foi a nossa preocupação? É assim, esse ambiente, ele veio do Max, então nós vamos explicar como que importou do Max, né? Ah, você modelou no SketchUp, como é que eu exporto esse arquivo, né? Como é que a gente trabalha texturas lá do Max, como a gente trabalha textura nativa do Unreal, etc. Aqui nós temos alguns objetos que, propositadamente, foram comprados no Marketplace do Unreal, por exemplo, o Mother Furniture aqui. Porém, existem outros materiais aqui, objetos da cena, que foram de fato, que vieram de fato do Max. Então, a gente fez uma mescla, tá? Você pode comprar os materiais, comprar coisas prontas, como é que faz para comprar coisas prontas, ou como que você importa os seus materiais, seus meshes, como você otimiza os seus meshes no Unreal, né? Como que você importa o material e etc. O que mais que a gente tem nesse curso? A gente tem a questão depois de pós-processamento, e assim, a gente, as aulas finais, né? Que a gente está aqui terminando de gravar, vai ser aulas, na verdade, são dois professores que nós temos nesse curso de Unreal. Nós temos o professor João, que ele trabalha bastante aqui com o Unreal, ele é professor de ZBrush também. Então, ele é uma pessoa muito, meu, assim, muito 10 nessa parte de modelagem, né? E nós temos o professor Vinícius, que ele é focado em programação de Unreal. Então, nós vamos fazer aqui, por exemplo, a porta, abrir e fechar do Slides, do Slider aqui, né? As portas aqui, eu não estou no modo game aqui, tá? Não dei um reproduzir aqui ainda. Ah, eu vou dar aqui, ó. Vamos fazer um reproduzir aqui, né? E, obviamente, que essas manchas ainda não é ainda o final. Eu vou fazer depois, no dia da apresentação, vai ser no final mesmo, né? Com todos os features funcionando, né? Mas, enfim, nós vamos ter aqui a televisão ligando e desligando, né? Nós vamos ter aqui a mudança do piso, mudança da cor da parede. Uma outra coisa que eu conversei com o professor Vinícius, que vai ser legal, é essa chaleira aqui, ó. Ela, a cada dois minutos, ela vai estar saindo uma fumacinha e vai estar uma informação aqui, um pedido para você desligar a chaleira. Então, são aulas de bastante interatividade que depois você vai poder desdobrar de acordo com o seu interesse do seu projeto, tá? Então, vamos ter bastante questão de programação aqui, tá? A questão de qualidade de luz, tá? Como é que a gente faz pós-processamento, tá? Enfim, vai ficar bem completinho mesmo esse curso nosso aqui de Unreal, tá? E, assim, o mais legal dele é a questão de que você pode utilizá-lo como uma mestra de ferramentas. Por exemplo, o Matinê que está aqui, ele meio que substitui o Lumion. Por quê? Porque você consegue, com a sua cena aqui do Unreal, criar um videoclipe, tá? Você consegue criar um videoclipe, isso a gente vai ensinar também em aulas de Matinê. Então, você consegue, entre aspas, substituir um Lumion, tá? Aprendendo a usar a ferramentaria do Unreal. A gente consegue até, dependendo da qualidade que o seu cliente deseja ou você, a gente consegue até substituir, olha só. Essa aqui é uma imagem que eu só dei uma pós-produção no Photoshop, mas é uma imagem que a gente exporta do Unreal como se fosse um V-Ray, tá? Como se fosse um Curkey, para você fazer, é... para você fazer estáticas de render, para você apresentar os seus renders. Então, a ideia nossa do curso de Unreal é que você tenha um tudo em um. Então, além de você ter o passeio virtual, você possa renderizar suas imagens e fazer videoclipes, tudo em uma única ferramenta, tá? Essa é a nossa ideia desse curso de Unreal 4. Eu falo que ele é focado em arquitetura, e de fato é, porque a gente está realmente pensando em fazer um conjunto de soluções, né? Troca de piso, troca de objetos, vai ter um modo que vamos trocar o objeto, tá? Além de materiais e além de cores. Mas todas as técnicas aprendidas nesse curso inicial de Unreal, né? Ela vai servir para você fazer qualquer tipo de cenário, inclusive de games, ok? Então, a mesma técnica que você está aprendendo aqui para arquitetura, você vai poder usar para games, certo? Então, ele é um curso bastante completo, totalmente em português, totalmente para quem não sabe nada, tá? Nós, eu, o professor João, o professor Vinícius, a gente vai dar toda atenção para aquela pessoa que está começando, vai estar bem mastigadinho, tá? Quem realmente for aluno nosso, vai ter uma atenção especial. Lembrando, né, que o curso, ele está bem mastigado, então a gente vai, a gente vai estar estimulando que as pessoas realmente estudem, observem, as dúvidas que a gente possivelmente, vamos tirar, vão ser dúvidas que, se calhar, não ficou muito bem apresentadas aqui, ou são dúvidas novas, porque você já está com o seu cenário muito legal, você já está com umas ideias muito bacanas, e chegou num ponto que o curso não chegou a te responder. Tranquilo, a gente, quando vê que o aluno é esforçado, a gente tem prazer em ajudar, tá? Tantos os cursos básicos nossos da Arquiteta, de V-Ray, de CAD, de Revit, né, a gente tem aí uma série de cursos no portal da Arquiteta, né, então todo mundo que está estudando, se esforça, a gente tem um prazer imenso em ajudar. Então, o crescimento aqui vai ser sempre constante para vocês, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Lembrando que essa cena do curso, ela vai toda para vocês, tá? Para vocês poderem estudar, né? Ninguém vai deixar vocês na mão, independente do nível que você está. E, assim, a nossa ideia é fazer como se fosse um conjunto de soluções integradas. Então, a gente está pensando em já criar uma aula para exportar para Android, exportar para HTML5, ou seja, ter um link, né, que a pessoa vai poder ver. Ele não vai começar do nada, assim, ele vai ter uma telinha de entrada, tá? A gente está realmente criando como se fosse um mini produtinho, tá? Para que você depois possa desdobrar para os seus clientes, ou para a sua faculdade, para o seu TCC, enfim, tá? A ideia é essa mesmo, é não só apresentar o Unreal 4 em si, como já apresentar uma solução interessante para quem trabalha com ele. Lembrando que a gente se preocupa muito com o mercado atual de maquete, tá? A gente sabe que tem uma grande saturação, né? E a gente está sempre buscando alternativas. O seu cliente vai estar buscando alternativas. Você não pode apresentar mais do mesmo, né? Virou um senso comum todo mundo fazer render. Então, você precisa buscar algo diferente, algo novo, porque senão você vai ficar para trás. Então, a ideia desse curso ser focado para maquete, apresentar algumas soluções, é justamente para que você tenha uma carta na manga, uma diferenciação, você poder justificar o preço do seu produto, né? E fazer um tudo em um, um all in one. Você entrega imagem, você entrega um videoclipe, você entrega um passeio virtual, que pode ser usado até com o Oculus Rift. Nós vamos até fazer um vídeo mostrando o professor Vinícius usando o Oculus Rift e tudo mais, né? E em conjunto, por isso que eu falo que eu vou fazer esse lançamento pelo Hangout. Para quem não trabalhar nada com o Max, por exemplo, nós vamos colocar, além de um preço especial, o curso novo de 3D Max 2015 do professor Felipe, que é Autodesk Certified, tá? E o curso de realidade aumentada, tá? Ou seja, nós queremos que você tenha uma solução completa, apresentar uma solução completa, seja na sua faculdade de arquitetura, no seu TCC ou pré-TCC, tá? Ou seja, no seu escritório de 3D, não importa onde. O que importa para a gente é que você realmente saia desse marasmo de imagem 3D e imagem 3D e que você consiga realmente ir para um novo nível, tá? A hora é agora, a Engine é Unreal 4, tá? É, particularmente, isso aí é até um sonho que eu venho trabalhando desde o Flash, né? Com o Virtua Imóvel, há 10 anos atrás eu já pensava nisso do que o Unreal faz hoje, porque realmente é uma coisa diferenciada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse preview, né? Vocês observaram que já tem aqui bastante aulas, né? Tem outras que não estão nessa pasta, mas como eu falei para você, vai ter mais umas 14 a 20 aulas aí, já acertando com mais a parte de programação, né? E você não vai precisar saber programar, você vai olhar como que funciona, como o professor Vinícius mostra e você depois vai colocar de acordo com a sua necessidade, tá? E é isso, pessoal. Lembrando, como eu falei para vocês, né? Essa aqui é uma imagem que foi exportada lá do Unreal, então dá para você usar ela como se fosse um render estático para uma imagem, usar como o Lumion, porque você pode usar o matinê para fazer isso, né? E para você usar mesmo como se fosse um game, né? Então na sua apresentação do TCC, você vai lá com o teclado e mouse e pede para o pessoal do seu TCC navegar no seu projeto, né? Ou isso até para uma construtora, enfim. Tem inúmeras possibilidades e um mercado estupidamente aberto para isso, ok? E eu espero que você venha fazer parte desse novo nível, né? De maquete eletrônica e até para games mesmo, né? E quanto antes você começar, antes você vai vislumbrar um mercado aí, ok? Então é isso, pessoal. Por e-mail eu vou avisando para vocês a data final do lançamento do Hangout e aí vocês vão ver essa solução toda completinha, ok? Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço. Até mais.